Agora as palavras do ano, de acordo com uma votação promovida pela Porta Editora, em que participaram 12 mil pessoas. Bom, e as palavras que mais marcaram 2011 foram Troika, que ficou em terceiro lugar. Vai-te embora! Sai daqui! Esperança, em segundo. E em primeiro ficou Austeridade. É a palavra do ano. Austeridade foi a palavra que mais ouvimos em 2011. Mas na verdade, já há muito que a sentimos. Já em 1964, António Calvário a cantava. Austeridade, Austeridade Porque viestes para mim Hoje vivo de saudade Como é triste de vermos a Austeridade Sentimos-me ao princípio pelo fim Austeridade, Austeridade Porque viestes para mim Hoje vivo de saudade Como é triste de vermos a Austeridade Sentimos-me ao princípio pelo fim R.F.M R.F.M